Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo, reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês, aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles e vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confira o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês aí, uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, o amigo aí José Luiz da Silva Filho apoiou com trinta reais e vai com quatro nomes para a lista do sorteio no final deste mês. O outro apoiador, também falei no vídeo de ontem à noite, meus amigos palmeirense. Então, muito obrigado, meu amigo José Luiz aí, por virar apoiador, por ajudar o seu amigo neste momento complicado. Então, quem puder ajudar o canal Vertidão Campeão nesta terça-feira para participar aí de mais uma camisa aí no final deste mês, sorteio lá no Instagram do Vertidão Campeão 99. O PIX está aí na tela e por apenas 10 reais você terá um nome na lista. 20 reais, três nomes na lista e 50 reais, sete nomes na lista, meus amigos palmeirense. Então, acredite, você pode ganhar essa camisa. Você me ajuda, estou precisando muito do seu apoio neste momento complicado e ainda concorre com uma camisa oficial. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que é amanhã. É amanhã, meus amigos palmeirense. A decisão, o jogo do ano para o Palmeiras, o jogo da vida do Palmeiras. Temos que reverter esse resultado aí de 2 a 0, que foi feito lá no Maracanã na última quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E amanhã é o jogo da volta às 20 horas, aqui no Allianz Parque, completamente lotado, empurrando os nossos jogadores para essa grande vitória. E eu quero pedir para o torcedor palmeirense que acredite na virada. Meus amigos palmeirense, eu acredito. Para mim, o Palmeiras vai fazer uma grande partida amanhã e esse jogo vai entrar na história e vai calar a boca de todo mundo. Meus amigos palmeirense, é assim que eu quero acreditar. Pode me chamar de iludido, de louco, pode me chamar do que for, mas eu sempre vou acreditar no nosso Palmeiras, independente se o Palmeiras está jogando bem ou não. Eu vou sempre passar energias positivas para o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, uma notícia importante. O Palmeiras muda a postura e analisa nomes para a lateral esquerda. Inicialmente, o Palmeiras não faria nenhum movimento na lateral esquerda, porém, passou a considerar a possibilidade de contratar um lateral esquerdo. Meus amigos palmeirense, o Palmeiras entende aí que há dúvidas entre Vanderlan e Caio Paulista na lateral esquerda, já que o Joaquim Piqueires só volta na próxima temporada. É uma perca enorme a gente perder um titular absoluto, que era o Piqueires, meus amigos palmeirense. E não dá para confiar nem no Vanderlan e muito menos no Caio Paulista. Meus amigos palmeirense, então, eu acho que o Palmeiras acerta muito em querer contratar um lateral aí esquerdo, meus amigos palmeirense. Mas também não só um esquerdo, né? O Palmeiras poderia também contratar um centro-avante, que eu venho pedindo e implorando há bastante tempo, meus amigos palmeirense. Se não dá para confiar no Vanderlan e nem no Caio Paulista, também não dá para confiar no Flaco e no Rony, meus amigos palmeirense. É uma crítica que o torcedor palmeirense vem pedindo, criticando há bastante tempo, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, quem vai apitar o jogo de amanhã é o Anderson Daron, quem, pelo amor de Deus, de olho nesse cara, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, é o seguinte, notícia boa aí do time do Flamengo, hein? Flamengo tem duas confirmações ruins para encarar o Palmeiras amanhã. O Flamengo tremeu no Ninho do Urubu e o treinador Tite teve mais notícia. Everton Cebolinha e Nicolas Delacruz, que se recuperam aí de problema físico, ainda não conseguiram retornar à parte física e não se movimentaram com os colegas. Cebolinha até foi ao gramado, mas com o propósito de trabalhar a recuperação física. E Delacruz conseguiu aí, não conseguiu deixar uns cuidados com os fisioterapeutas e não treinou, se distanciando aí mais do jogo de quarta-feira, meus amigos palmeirense. Nesta terça, o Tite aí vai comandar o último treino e terá certeza se poderá contar ou não com a dupla. O Flamengo embarca para a capital paulista após a movimentação e finalização da preparação, meus amigos palmeirense. Então, olhe bem, são dois grandes jogadores do time do Flamengo. O Delacruz, muito bom jogador naquele meio de campo do Flamengo. Se ele não jogar, vai fazer muita falta. E o Cebolinha também é um bom jogador, né? Apesar que no último jogo lá, o Cebolinha saiu machucado e entrou lá o Luiz Araújo, que fez gol no Palmeira. Então, nessa posição aí, eles estão bem servidos, meus amigos palmeirense. Vai sair o Cebolinha, se caso ele não jogar, e vai entrar o Luiz Araújo. Mas também eles perdem no banco de reserva, né? Para recompor aí, se o Luiz Araújo for mal, o Cebolinha não vai estar lá. Caso ele não jogue, meus amigos palmeirense. Então, é sim uma perca muito grande para o Flamengo aí. Não é que eu estou torcendo para eles ficarem lesionados, não. Mas que eles, pelo menos, não se recuperem até amanhã para não jogar, que será uma boa notícia para o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. Palmeiras tem retorno confirmado no ataque e dúvida na lateral direita. Na próxima quarta-feira, às 20h, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, valendo vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil para o duelo decisivo, o qual o Palmeiras tentará uma virada histórica. O time deve ter alterações com alguns reforços para o jogo. Primeiramente, a expectativa para o retorno de Mike como titular. O lateral direito jogou 10 minutos no jogo de ida contra o Flamengo. E antes disso, havia ficado 11 dias longe de dois gramados por um edema na coxa direita. Porém, o camisa 12 ficou de fora novamente contra o Internacional com dores musculares. Assim, a comissão avaliará se ele terá condições de retornar sua posição de titular no lugar de Giaia. Porém, o Palmeiras também tem o retorno aí, o reforço certo do Flaco Lopes. O centroavante artilheiro, na temporada, cumpriu suspensão no empate contra o Inter, que agora deve voltar para comandar o ataque, meus amigos palmeirense. Estevão ainda é dúvida, já que vem desfalcando o time por problemas no tornozelo e no joelho. Portanto, a provável escalação poderá ser o Everton, Mike ou Giaia, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, C. Rafael, Aníbal Moreno, Veiga, Felipe Anderson, Flaco, Dudu ou Estevão, meus amigos palmeirense. Então, eu torço muito que a gente possa ter aí uma grande notícia hoje ou amanhã, que o Estevão vai estar à disposição e vai jogar, porque se o Palmeiras tem uma chance de reverter esse placar, a chance é nos pés de Estevão, meus amigos palmeirense. O Palmeiras precisa reverter o placar de 2x0, que os cariocas aplicaram no primeiro jogo, sendo necessário 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal, meus amigos palmeirense. Então, vamos acreditar, procedor palmeirense, eu peço para vocês, não desacredite, não venha com pensamento negativo, com energia negativa, pensamento positivo e energia positiva, meus amigos palmeirense. Vamos fazer uma grande partida amanhã e se classificar, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. Então, agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje...